Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro mudou de treinador. E no quarto dia do Guia Tático do Campeonato Brasileiro, nós vamos explicar como joga o Atlético Mineiro comandado por Turco Mohamed. E então a gente começa falando do elenco, que tem um 4-2-3-1 como esquema base, a equipe do Turco Mohamed, com o Everson sendo goleiro, o Mariano lateral direito, agora com o retorno do Alonso Godin, que foi contratado para ser o substituto do Alonso, deve jogar pelo lado direito, tem o Nathan Silva ainda como opção contínua de titularidade, Arana na esquerda, Jair e Alain, e aí você tem o Otávio como um volante, o Guilherme Castilho também podendo jogar na posição, o Nacho está jogando centralizado, você tem o Zarate, o Ademir, Savarino, cada um com a sua característica, o Kênio e o Vargas pelo lado esquerdo, dando mais ofensividade e mais agressividade no setor, e o Hulk sendo esse cara mais adiantado. De qualquer forma, são muitas variações, e eu vou te mostrar quais têm sido os padrões da equipe do Atlético Mineiro sob o comando do Turco. E se a gente começa falando da saída de bola, a saída é feita com uma saída de três, com o Alain retornando bastante entre os defensores, e o Galo é um time que busca muito apoio frontal dos seus jogadores, seja o Nacho, o Hulk, os volantes, todos eles sempre buscam apoio mais frontal e ataques muito rápidos, é um time que, quando encontra espaço, tenta atacar rapidamente. Encontra o apoio, jogadores sempre atacando espaço, sempre recebendo na velocidade, então é uma tônica do jogo desde a saída de bola. Uma saída de bola que é construída a partir de seus defensores, o goleiro Everson é uma peça importante, achando esses passes longos, para quê? Para achar o passe rápido, seja para os meias receberem, para o 9 como o Hulk receber, e aí jogar para um dos pontas, atacar essa profundidade. Então, a construção, ela pode ser feita de uma maneira mais rápida e direta, pode ser feita de maneira curta, mas o Everson, o Alain, eles sempre buscam encontrar esses espaços para ataques muito rápidos, encontrar os jogadores. Pode fazer uma saída mais curta, e aí depois um lançamento mais longo no 9, que é o Hulk, que acaba sendo um alvo contínuo e constante dessa equipe, e os jogadores atacando os espaços rapidamente. Quando a gente fala dos ataques, como chegam as finalizações, a gente observar muito os jogadores de acordo com o setor da bola. Bola pelo lado direito, volante, lateral, meia, ponta, todos se aproximam para participar da jogada. Então, é um time que tem muito essa liberdade dos atletas. Vejam que a jogada termina, o Vargas está dentro da área, o Hulk está dentro da área, e os outros meias e atacantes estão todos pelo lado direito na construção dessas jogadas ofensivas. Vai de novo construir por um lado, vejam quantos jogadores vão se somando, às vezes até, para criar pelo menos uma igualdade numérica. Aqui você tem 4 contra 4. E aí jogadores se movimentando, trocando de posição, atacando espaço, buscando esse cruzamento, e as jogadas de ataque rapidamente. Construção rápida de novo, pelo lado esquerdo agora. Agora, soma jogadores. Olha aqui quantos jogadores já estão nesse setor da bola. Lateral esquerdo, ponta, os dois volantes, o centro-avante, está todo mundo por esse lado no setor da bola. Junta cinco jogadores, vai criar dúvida para marcação adversária. Então, o Keno busca esse um contra um, cruzamento na segunda trave. E quantos jogadores estão dentro da área? Cinco jogadores, mais um jogador entrando ali, que é o Mariano, pelo lado direito. Então, você já tem cinco jogadores dentro da área prontos para finalizar. Quando o time não consegue atacar, ou perde a bola, o que acontece na transição defensiva? Atacar. O Jair pode subir, o Alain pode subir pressão. Então, é um trabalho de perdeu, sobe, recupera, pressiona, força um erro adversário. Vocês vão observar em vários momentos. O time tenta o cruzamento, perdeu a bola. Nathan Silva pode subir essa pressão, pode tentar já recuperar a bola lá em cima. É um time que gosta de se defender atacando. Já sobe a pressão de novo, mais os dois volantes, sobem essa marcação em cima do adversário, pressionam. É um time muito intenso. É um time que tenta recuperar todo instante. Nathan Silva, na briga pelo alto, vai depois mais um volante brigar e ataca rapidamente. Então, a transição defensiva e ofensiva, elas estão muito ligadas. O time perde a bola, recupera e já tenta atacar rapidamente o adversário. É defender atacando, né? Atacar se defendendo também a todo instante. Um time muito intenso nesse trabalho. Perdeu a bola? Sobe a marcação. O Mariano sobe essa pressão em cima do jogador que recebe a bola, ataca rapidamente. O Mariano já ataca espaço. Quantos jogadores já estão naquele setor da bola, juntando esses jogadores no setor da bola para pressionar melhor e para atacar com mais gente por aquele setor onde recupera a bola, depois inverte para o lado, por exemplo. E aí você tem o Arana buscando esse jogo, buscando esses cruzamentos. É um trabalho muito interessante. Na fase defensiva, aí sim, quando o adversário já está controlando um pouco mais a bola, dois jogadores mais adiantados para segurar o adversário, para impedir esse passe por dentro, mas gatilhos de pressão importante. Volante recebeu de costas, Jair sobe a pressão. Principalmente o Jair, que sobe essa pressão. E nesse momento, quando ele recebe esse passe, aí você vai ter os jogadores iniciando o movimento de pressão no adversário. Seja iniciando um bloco médio, mas quando o adversário recebe de costas e toca para trás, inicia-se a pressão da equipe do Atlético Mineiro, recupera, já toca para frente, acelera as jogadas para criar mais uma oportunidade de gol. Vai tocar aqui pelo lado, já sobe um pouco mais a pressão. O Natan Silva sobe para recuperar essa bola. Então, o zagueiro tem essa liberdade de subir um pouco mais, de desgarrar da linha para recuperar a bola, tentar um desarme, saindo da linha, até às vezes um pouco mais de tempo para recuperar. E o que o time vai fazer? Recuperou, atacou. Um time que, em fase defensiva, realiza muito desses movimentos. Em alguns jogos, inclusive, a gente vai observar, e o jogo contra a equipe do Flamengo teve disso, uma marcação até mais individualizada, principalmente no meio campo, por exemplo, dois volantes e o meia fechando os volantes e o meia da equipe do Flamengo, os atacantes fechando espaço entre o lateral e zagueiro, o ale e zagueiro, mas uma marcação em vários momentos individualizada. Vejam aqui esse momento, e aí é o detalhe importante. Quando individualiza, tenta pelo menos ter uma sobra na fase defensiva. Então, digamos, individualiza grande parte, mas sempre vai ter um jogador livre lá na fase de defesa. Pode ser um zagueiro, geralmente o que tem pior condução, pior passe, e aí você tem na fase defensiva um jogador na sobra. Pode ser o Natan Silva, pode ser o Godin, poderá ser o Júnior Alonso. Um desses jogadores pode estar na sobra quando individualiza. Notem aqui como já está individualizando a marcação, deixa o jogador livre ali pelo lado, depois sobe a pressão, começa a ver os passes para trás, e aí vai subir essa marcação, e notem como está individualizado às vezes quando o adversário tenta acelerar a marcação. Mas isso é trabalhado pelo Turco de acordo com a partida, em contextos específicos. Dá para dizer que é uma marcação mista que ele faz na maioria das vezes, porque defende em bloco baixo praticamente num 4-2-3-1. Com o Hulk solto lá na frente, esperando uma transição, porque ele ajuda muito nesse sentido, e aí você tem os dois volantes e os três meias, o que acontece? Quando a bola está do lado esquerdo, o meia direito vai descer um pouco mais. Quando a bola está do lado direito do adversário, o meia esquerda vai descer um pouco mais, mas defende em vários momentos, em 4-2-3-1. Não é nem 4-4-2, em vários momentos defende em 4-2-3-1, fecha os espaços, recupera rapidamente. Já nas bolas paradas, o que a gente vai observar? Uma marcação predominantemente individual. Isso porque, em alguns momentos a gente vai ver jogadores defendendo uma zona, mas a marcação é predominantemente individual por parte do Atlético Mineiro, comandado pelo Turco Mohamed. Vamos observar mais o cruzamento? Aí tem o detalhe das jogadores que estão por zona. Geralmente são dois jogadores que defendem a primeira trave. No mais, os atletas vão defender individualmente. É a maneira como o Turco gosta de ver essa marcação aí nas bolas paradas, principalmente nos escanteios. E deixa dois jogadores, seu adversário sai tocando curto, fechando um a visão do batedor, outro para fechar esse passe mais curto. Então, é uma marcação predominantemente individual, mas que tem algumas situações de marcação por zona. Já na fase ofensiva, detalhe para o Nathan Silva. O zagueiro que tem feito gols importantes de cabeça, geralmente, ataca a primeira trave. Ele é um dos jogadores alvos. E quando é um Nacho que cobra do lado direito, cruzamentos mais fechados, a bola vai buscar sempre o Nathan Silva. Nathan Silva, de novo, aqui sendo buscado na entrada da primeira trave. Ele antecipa muito bem o Nathan Silva. Então, busca-se a primeira trave em vários momentos. O Nathan Silva, de novo, brigando. A bola pode chegar no Jair, no Godin, mas a bola sempre é brigada na primeira trave pelo Nathan Silva. E quando é do lado oposto, do lado esquerdo, aí se tem um cruzamento mais aberto, até porque o... Até porque o Nacho Fernandes ganhou-te pelo lado esquerdo, faz uma batida mais aberta, aí buscando outros jogadores que aproveitam para fazer essa chegada. Gostou do quarto dia do Guia Tático do Campeonato Brasileiro? Se você não assistiu o nosso último vídeo com análise do Atlético Goianiense, é só você clicar aqui no card.